O interessante é que no jogo de truco, pra quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz, você é o ladrão, você fala, você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala, certo? E você é humilhado e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho e na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. Eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Mais um motivo pra eu não falar com a plateia. Tua grande questão. Será que eu fui ofensivo? Pra pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era diferir. Mas machucou. A frase vai doer mais em mim do que em você, até, como se diz no Rio Grande, até pai e mãe já falaram isso. Certo? Então, esta ideia de uma cautela é muito diferente de uma anulação da minha forma de comunicação. O politicamente correto, ele funciona muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, O Lênin tem um texto, né? O Vladimir Elish, o Leonóvio Lênin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara.